Música Um novo edital do programa Mais Médicos vai ofertar 8.517 vagas para substituição nos postos antes ocupados por médicos cubanos. As inscrições serão nesta semana, de quarta-feira a domingo, e a apresentação dos profissionais nos postos de trabalho é na primeira semana de dezembro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Ele apresentou detalhes do edital em uma entrevista coletiva. Veja como foi. Nós estamos publicando amanhã, tenho caminhado ao diário oficial hoje, sai a publicação amanhã do edital oferecendo as vagas, cerca de 8.500 vagas que são dos médicos cubanos. A gente tinha falado aí algo em torno de 8.300, vocês divulgaram também 8.300, mas só que nós incluímos também mais cerca de 200 e poucas vagas, que eram, periodicamente, os médicos têm direito a férias, têm direito a irem até o seu país, a saírem, e nesse intervalo não houve a reposição e, a partir da comunicação, alguns já estavam em férias, alguns já estavam em férias, não voltarão, outros entraram em férias nesses últimos dias e não voltarão. Então, nós acrescentamos esse número que vocês vão ver aí nessa primeira tela, ou seja, 8.517 vagas de profissionais que estão disponíveis. Sendo que 2.824 municípios e 34 de 6, que são os distritos indígenas que nós temos espalhados pelo Brasil. Então, a questão do cronograma que foi aprovado hoje e que vai estar compondo o edital é essa. Amanhã, amanhã, publica-se o edital, a primeira linha, para adesão dos médicos, não só brasileiros, mas também poderão ser médicos estrangeiros que tenham CRM aqui no Brasil. Então, nós estamos abrindo, essa é a previsão que consta da lei. Então, não vamos falar apenas de médicos brasileiros, são médicos que possuam o registro no CRM. Poderão ser brasileiros ou não. O período de inscrição começa aí, sim, na quarta-feira. Amanhã, publica-se o edital. Na quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, do dia 21 ali, às 8 horas da manhã, até o dia 25, que é o domingo, às 0 horas, 23 horas e 59 minutos. Então, é possível que todos esses médicos que estão listados ali no primeiro item possam fazer a sua inscrição. Então, nós estamos disponibilizando um sistema onde o médico irá acessar, vai fazer o seu cadastro e vai aparecer para ele todo o universo que ele quer. Ele vai escolher o estado e a cidade. Se houver a disponibilidade de vagas naquela cidade, ele vai poder acessar. O que vai acontecer que é novo? Vai acontecer que essa disponibilidade de vagas, vamos dizer que em uma cidade brasileira tenha 10 vagas, os 10 primeiros médicos que acessarem e atenderem aqueles requisitos de apresentar aquelas informações, vão consumir aquele número de unidades e essa cidade não aparecerá mais para o 11º. Então, não haverá mais a disponibilidade de vagas naquele município, porque os 10 primeiros já ocuparam essas vagas através das inscrições. No dia 26, que é uma segunda-feira, próxima segunda-feira, nós teremos um relatório consolidando o interesse dos médicos em todas as cidades e também nos distritos indígenas. E também, ao final do dia 26, nós iremos publicar esse resultado com o Diário Oficial, com todos os inscritos e as suas respectivas lotações, para onde eles irão. Do dia 27 até o dia 30, ou seja, da terça-feira até a sexta-feira, até as 18 horas, os médicos irão inserir os documentos indicados no sistema para validação do gestor. O gestor é o gestor municipal. E do dia 27 até o dia 30 também, gradativamente, nós teremos a apresentação dos médicos nos municípios, para que eles possam entregar esses documentos e a validação pelo gestor municipal. Porque, caso haja um médico cubano naquele município, o gestor municipal deverá comunicar o desligamento do médico cubano e a nova inscrição do médico com o CRM. Então, é isso que vai acontecer. E todos esses médicos, todos esses que se inscreveram nesse período até o próximo domingo, deverão se apresentar nos municípios, no máximo até o dia 7. Do dia 3 de janeiro até o dia 7, desculpa, do dia 3 de dezembro até o dia 7 de dezembro. E aí ele recebe a homologação e começa a trabalhar. Ele precisa começar a trabalhar nessa semana. Caso o médico não compareça até o dia 7, às 18 horas, para a homologação do gestor municipal, aí ele é eliminado do processo e aquela vaga daquele município reabre novamente. Então, ela será reaproveitada na sequência, quando ele ou desistir ou não aparecer, ou se ocorrer algum fato imprevisto de morte ou acidente, que ele não vai cumprir essas exigências do edital. E aí, automaticamente, ele fica eliminado e surge uma nova vaga para aquela cidade. Ou aquele distrito indígena. Aqui do nosso lado, além de todos os secretários e do chefe do jurídico, daqui do Ministério, doutor Mauro Junqueira, que é secretário municipal e, além disso, é presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde dos Municípios, do Conasemes. Então, seja bem-vindo aqui, doutor Mauro. Por favor, a próxima tela. Então, de uma maneira resumida, nós temos ali, médicos com registro no Brasil podem se inscrever a partir do dia 21, quarta-feira, 8 horas da manhã. Todas as vagas serão ofertadas aos médicos com registro de CRM no Brasil. Inscrição a partir das 8 horas do dia 21 até as 23 horas e 59 minutos do dia 25 do 11. No ato da inscrição, o profissional escolhe o município disponível para atuação. A partir do dia 3, os médicos já devem iniciar as atividades. A data limite é dia 7 de dezembro. E após a data limite, caso não haja homologação, conforme eu disse, a vaga volta a ficar disponível no sistema. Então, por favor, aí está a distribuição dos 8.517 vagas espalhadas em todos esses estados brasileiros. Essa lista com todos os municípios estará disponível amanhã no Diário Oficial. E ali no Diário Oficial terá a informação daquilo que é atendimento indígena, daquilo que não é atendimento indígena. Então, nós temos aí, conforme aquela primeira tela, nós temos 34 distritos indígenas que têm aproximadamente, Tocolini, 331 vagas de médicos cubanos. Os próximos passos. Na própria... Semana que vem, terça-feira, dia 27, novo edital e novas inscrições para os demais médicos. Brasileiros formados no exterior, estrangeiros também formados no exterior. Todos eles que não têm CRM. Juntamente com o médico que tem CRM. Então, nós não vamos tirar o que tem CRM. Nós vamos dar uma preferência a eles durante essa primeira semana de inscrição. Se eles quiserem escolher, vão poder logo escolher essas primeiras cidades. Depois, fechamos um balanço e disponibilizamos todas as demais vagas ainda existentes para todos. Médicos com CRM do Brasil e médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior, que têm um universo de cerca de 18 mil brasileiros formados no exterior. Então, próximo encaminhamento, que na sequência aqui eu terei uma reunião com o ministro da Educação, nós vamos tratar do Revalida para que esses profissionais possam começar a exercer a sua atividade mediante a comprovação de cerca de 17 documentos. É validado pelo Ministério da Saúde e eles vão poder iniciar as suas atividades, mesmo não tendo o CRM. E o que nós queremos é, imediatamente, junto com o Ministério da Educação, oferecer já a certificação para esses médicos. Então, esses são os nossos próximos passos. Eu havia dito em algum momento que nós estávamos trabalhando com outras alternativas e uma delas também seria a questão dos alunos formados pelo FIES. Nós estamos fazendo os levantamentos com o FNDE, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Nós vamos fazer esse levantamento, elaborar uma proposta que será apresentada aos representantes da transição do governo eleito com o nosso governo. E aí nós vamos, quando tivermos alguma definição daquilo que será possível construir, esse será o próximo passo. O próximo passo desses alunos que são formados, ou que estão em dia, ou que estão em atraso com o FIES, e que poderão também ser aproveitados dentro de uma proposta que iremos construir, mas aí sim com um certo compartilhamento com os representantes do novo governo. Então, essa é a nossa proposta. Isso, para nós, é uma resposta imediata a essa situação. E acreditamos que com essas duas medidas, o edital que sai amanhã e o edital que sairá na próxima terça-feira, nós teremos aí uma grande oportunidade de os nossos municípios e a nossa sociedade não ficar desassistidas pelos médicos cubanos que estão de saída. Lembrando que, é claro, se um médico cubano tiver uma decisão em permanecer no Brasil, ele, caso ele possa ter ou CRM ou não, ele poderá usufruir dessas alternativas que estão aqui apresentadas. Então, nós estamos falando de brasileiros e não brasileiros, serão dadas as oportunidades para que eles possam participar do programa Mais Médicos. Lembrando também que o profissional brasileiro, formado do exterior, que não tenha o CRM ou que não tenha o Revalida, ele só poderá exercer a sua atividade legalmente através do programa Mais Médicos. Então, entendemos que nós teremos uma oportunidade para esses profissionais que se formaram no exterior e que poderão voltar ao Brasil, exercer a sua atividade e, durante um determinado período de tempo, ele realizar a sua capacitação, o seu Revalida, e aí começar a ter a oportunidade de ter uma vida normal e legalizada na profissão de medicina aqui no Brasil. Então, acho que é isso, ficamos aqui à disposição para alguns outros detalhes. Obrigado. Só antes de vocês fazerem a primeira pergunta, eu gostaria só de passar a palavra aqui ao presidente Mauro Junqueira. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde ao ministro, a toda a sua equipe. Primeiro, agradecer, e eu acho que era essa a nossa ansiedade, parabenizar o ministério pela resposta muito rápida, porque todos nós ficamos sabendo dessa decisão do governo cubano de retirar os médicos na quarta-feira passada, véspera de feriado. Então, já na segunda-feira, como se fosse o primeiro dia útil, já essa resposta muito rápida do governo brasileiro. Falei com muitos, com a imprensa, de maneira geral, nesse final de semana, que a preocupação era exatamente essa, diminuir os prazos para que a gente tivesse o médico. A proposta dos municípios, dos secretários municipais de saúde, dos prefeitos, é ter um médico para assistir a nossa população. E a nossa vontade é que a gente consiga ter médico brasileiro com formação no Brasil para poder atender a nossa população. O Programa Mais Médicos veio na ausência deste profissional com formação no Brasil e, principalmente, na necessidade, na incapacidade de fixar o médico brasileiro em áreas de maior vulnerabilidade, no interior da floresta amazônica, nas áreas ribeirinhas, nas áreas de maior vulnerabilidade, como os grandes centros, por causa da violência nas favelas, etc. Então, é uma oportunidade para os médicos nossos, nossos médicos brasileiros, entrarem no programa, como tem sido feito nos últimos três editais, que só entraram médicos brasileiros. Então, é mais uma oportunidade para que a gente possa dar acesso à saúde da nossa população. Então, mais uma vez, parabenizar o Ministério da Saúde, a toda a equipe, pela resposta rápida. E a gente acredita que a gente vai conseguir ficar aí, talvez, muito poucos dias sem um médico nas várias regiões do país onde estão aí os médicos de Cuba. Boa tarde, ministro. Eu gostaria de saber quando é que os médicos cubanos deixam o país e como é que vai ser essa logística. Quem vai pagar por esse transporte? E se a FAB vai participar dessa operação também de transporte dos médicos cubanos do Brasil para Cuba. Obrigada. Bem, os cubanos já estão deixando o Brasil. Aqueles que já estavam em férias ou estavam em licença já não voltarão mais. Então, é gradativa essa saída, essa é uma decisão do governo cubano, não é uma decisão brasileira e, por isso, o Brasil não arcará com nenhum tipo de despesa com relação ao transporte, à logística para o médico cubano. Se fôssemos dentro de um acordo que nós temos, onde é a OPAS a responsável nessa relação, se nós tivéssemos... nós já estamos substituindo os médicos cubanos há alguns anos. Em 2016, nós tínhamos mais de 11 mil médicos cubanos, hoje nós temos pouco mais de 8 mil médicos cubanos. Então, eles já estão sendo substituídos por brasileiros. Por quê? Porque em todos os editais, a preferência inicial é dada ao brasileiro. É o que consta da lei. Então, como essa é uma decisão que foi comunicada pelo governo cubano à OPAS, não foi comunicada ao Brasil, foi comunicada à OPAS, e a OPAS nos comunicou na quarta-feira passada, então, essa é uma decisão unilateral. E, sendo assim, ao governo brasileiro, só resta substituir o médico cubano. E ao governo cubano, a responsabilidade de levar de volta os seus médicos que estão no Brasil. Então, a FAB não vai participar, o governo federal não irá participar de nenhuma ação de logística nesse momento. Nem com os custos do transporte. Não, não. Nenhum custo de transporte. Todos eles, pelo acordo, teriam direito ao retorno, à passagem, às férias e tudo mais. Agora, como essa decisão partiu unilateralmente do governo cubano, que nos comunicou à OPAS, que nos comunicou, é essa decisão, essa despesa, essa logística toda é do governo cubano. E eles estão a arcar com essa despesa. Só para completar, eles trabalham até dia 30 de novembro, é isso? Até quando eles trabalham no programa? Até quando o Ministério vai pagar o trabalho dele? Nós pagaremos até o dia que ele trabalhar. Esse é o acordo que nós fizemos. Até o dia que o médico estiver trabalhando. A partir do momento que o gestor municipal, ele lançar no sistema que aquele médico não trabalha mais no município, a partir dali, nós não pagaremos. Pagaremos ao novo médico, se assim estiver um novo médico brasileiro ou estrangeiro lá naquela localidade. Então, o máximo que admitimos pagar é pelo serviço prestado. Além disso, fora isso, não vamos pagar mais nada. Aqui é Júlio Mosquera, TV Globo. Primeiro esclarecimento, ministro. Dia 7 de dezembro é a data final para a apresentação dos médicos brasileiros e estrangeiros com CRM e os brasileiros e estrangeiros que não têm o CRM? Não, não. Essa data é final? Não, o dia 7, nós demos uma semana para ele se apresentar, porque podem ter distâncias maiores para uns ou para outros. Então, o que nós queremos é que dia 3 de dezembro, o médico que já está habilitado, ele se apresente no município. E nós demos do dia 3 ao dia 7. Se ele não se apresentar até o dia 7, ele terá sua inscrição cancelada e reabre a vaga naquele município novamente para outro profissional. Isso vale, então, para aqueles que vão ter uma semana depois para se apresentar, porque no caso dos brasileiros e estrangeiros que não têm o CRM, ainda vai sair um segundo edital e só a partir daí eles vão poder começar o processo, que é na semana que vem. Vale, então. Na semana que vem nós faremos um novo edital admitindo o brasileiro ou não brasileiro com CRM e brasileiros e estrangeiros formados no exterior sem CRM. todos participarão da mesma ação de inscrição. Só que o médico formado no exterior, brasileiro ou estrangeiro, ele tem muito mais documentação a ser apresentada e certificada pelo Ministério da Saúde. Então, demora-se um pouco. Então, à medida que esses médicos forem se inscrevendo, nós vamos estar recebendo essa documentação, analisando e dando ok. Aí ele vai e escolhe a cidade. Então, nós teremos permanente médicos sendo admitidos. A única diferença é esse médico, brasileiro ou não brasileiro, com CRM. Aí ele terá, ele está levando uma certa prioridade na sua inscrição, porque nós vamos abrir primeiramente para eles e vamos fechar. Para esses médicos estão fechados. Depois abriremos para ele e para outros. Mas esse universo aqui está garantido. Essas outras vagas não existirão. Então, essas que foram escolhidas no período que vai do dia 21 ao dia 25, ou seja, de quarta-feira até domingo, essas vagas serão praticamente bloqueadas. Elas não aparecerão para o segundo edital. Então, todos esses médicos, eles deverão se apresentar até o dia 7. Cumpriu tudo? Ok. Não cumpriu? Essa vaga reabre e ela entra naquele segundo edital. O edital, o segundo edital, não tem prazo para encerrar. Ele será permanente até que nós possamos cumprir toda a necessidade de reposição do médico cubano. Duas questões só, por favor, ministro. A primeira, os alunos formados pelo FIES, com a ajuda do FIES, eles vão participar desse processo também. E os senhores estão conversando diretamente com os médicos cubanos para aqueles que tenham interesse em permanecer no Brasil, ter facilitado essa permanência? Não, o Brasil, primeiro, não está conversando com o médico cubano. Isso é uma decisão pessoal de cada médico. O que o Brasil fará, e até tanto hoje o presidente, ao conversar com o presidente Michel Temer, como o presidente eleito Jair Bolsonaro disse, que o Brasil irá facilitar a permanência do médico no Brasil, desde que ele cumpra ou revalida, desde que ele vá receber os recursos integrais. Então, o médico cubano, ele pode participar, mas nós, do Ministério da Saúde, não estamos abordando nenhum médico cubano para a permanência dele. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, que eu acho que você perguntou, é o do FIES. O do FIES, nós estamos ainda discutindo, mas o profissional formado pelo FIES, se ele tiver CRM, ele vai poder participar. Então, não tem problema nenhum. O que nós queremos é avançar um pouco mais, porque o médico formado pelo FIES pode ter ou pode não ter dívida. Pode estar em dia ou pode estar inadimplente. Nós queremos avançar nessa discussão com o ministro da Educação, para que a gente possa apresentar uma proposta. Nós ainda não temos essa proposta, mas queremos sim, temos a ideia do que é, mas queremos sim oferecer uma proposta a um profissional que hoje pode ter uma dívida no FIES ou pode não ter uma dívida no FIES. Mas é um universo também a ser abordado. O formado, ele com certeza, ele poderá se inscrever desde que ele tenha o CRM. Boa tarde, ministro. Vinícius Leal, da TV Globo News. Eu soube da reunião de hoje, mais cedo aqui, de sexta-feira, que também teve participação de pessoas da OPA, da OPAS e da Embaixada Cubana, sobre questões de logística e jurídicas também. Essa ruptura unilateral, como está sendo tratada, ela já era prevista sem alguma contrapartida do país que decidisse sair? Ou existe uma questão judicial, alguma questão jurídica a ser resolvida, alguma pendência que possa ser cobrada do governo brasileiro, pelo governo cubano, por essa medida emergencial? E o que a OPAS falou a respeito? E se Cuba já sinalizou como vai fazer esse retorno? Se já está ciente, se já está prevendo que seja dessa forma, se está de acordo com essa forma de voltar com os médicos para o país? Bem, a questão da decisão, ela foi feita pelo próprio governo cubano. Teve um manifesto pelo Ministério da Saúde de Cuba e teve uma comunicação à OPAS, em Washington. Então, a comunicação foi para a diretora da OPAS, a Carice Etienne. Ela transmitiu a comunicação no dia 14, Cuba fez um comunicado oficial no dia 13, dizendo que não renovaria o acordo de cooperação que existe. Então, é um acordo de cooperação, não existe uma penalidade. Então, por isso que existem alguns compromissos. Olha, ao final, o médico tem direito a férias, então você dá as férias a ele, remunera a ele, ele vai para onde ele quiser durante as férias. Não, ao final do prazo, ele pode renovar ou pode voltar para Cuba, e Cuba substituiria por um outro profissional que seria alocado em alguma cidade brasileira. Então, não existe penalidade de ambas as partes. O que existe são benefícios. Agora, com o rompimento, os benefícios se cessam. Por quê? Porque não faz sentido eu ter toda uma despesa de logística do governo para devolver os médicos cubanos. Por quê? Aí há um rompimento de um acordo que existe. Havendo esse rompimento, o Brasil não vai fazer isso. E Cuba já tem ciência disso e já está providenciando a retirada com passagem desses médicos que estão aqui no Brasil. Então, Cuba está tomando todas essas providências. Vos comerciais normais ou ela vai trazer os aviões como da outra vez no início? É uma decisão do governo de Cuba. Então, não sei o que eles podem fazer nesse sentido. Não sei até se teve alguma definição por parte da OPAS com relação a isso. Isso aí eu perguntaria porque eu não participei hoje, porque estava com o presidente agora na Confederação dos Municípios. Mas o secretário adeiu, secretário executivo, vai falar. A definição já está dada, conforme o ministro falou. É lógico que, do ponto de vista conceitual, a OPAS pode fazer qualquer tipo de pleito ao governo brasileiro, ao Ministério da Saúde, que só se manifestará mediante a solicitação da OPAS. O que está acordado é exatamente isso. A providência fará a saída dos cubanos no período mais rápido possível e, dessa forma, se encerra a participação. Ressaltando que tudo isso está providenciado mediante os dois editais de convocação, dos métodos brasileiros e de métodos não formados no Brasil. Mas a definição, do ponto de vista do rompimento, já está tomada e caberá a OPAS e o governo de Cuba tomar todas as providências necessárias. Minha dúvida é a seguinte, sobre essa questão, vocês disseram que cabe a OPAS e ao governo cubano fazer a retirada dos médicos, a saída dos médicos, organizar isso, mas tem uma data já que eles falaram de quando esses médicos que não tinham férias e que estavam aqui começam a deixar e até quando que vai durar esse processo? Ministro, o governo de Cuba quer, por definição, que seja o mais rápido possível. O entendimento em relação à questão da data, na última reunião que nós tivemos hoje, é que deverá ser até o dia 12 de dezembro. Mas datas, a hora é 15, a hora é 12, eu acho que nós temos que esperar o ofício definindo a data, mas nós estamos trabalhando com a saída imediata, está certo? Imediata a partir do dia 1º, de modo que tudo se encerre até o dia 12, esse é o entendimento inicial do governo cubano. Mas nós precisamos ter isso oficialmente por escrito para que a gente possa tomar a medida. E considerando que 12 de dezembro seria a data limite, no dia 7 nós já teremos médicos brasileiros substituindo cubanos. Entendi. Aí outra coisa que eu queria entender melhor é o seguinte, como fica a lista de espera? Pelo que o senhor falou, seria então o participante se inscreve, já escolhe o município, já é selecionado, é isso? E como é que fica? O estrangeiro, então, ele fica como se fosse uma lista de espera? O brasileiro formado no exterior, ele fica sem poder escolher já uma vaga? Como é que funciona? Bem, essa questão, só recapitular aqui, essa questão da saída do médico, ela não depende do Brasil, não depende do Ministério da Saúde. Eu só quero que fique claro que essas perguntas, elas dependem muito da capacidade logística do governo cubano. se vai comprar passagem, se nós tivermos 200 assentos de voo comercial para Cuba por dia, nós estamos falando aí que nós vamos levar 40 dias. Então, temos que lembrar que são 8 mil médicos, 200, nós vamos demorar 40 dias, úteis ou diretos, corridos. Então, é muito em função da logística que o governo de Cuba irá adotar. Então, essa é a primeira parte. A segunda, a sua pergunta, ela é assim. Todas essas vagas do Brasil inteiro estarão disponíveis no site, em cada município do Amazonas, 322 vagas. Em cada município tem lá um que tem uma vaga, outro que tem cinco vagas, outro que tem dez vagas. Isso abrirá para o sistema, para os médicos que serão inscritos agora, nesse primeiro momento. Ou seja, brasileiros ou estrangeiros com CRM Brasil, ponto. Aí ele vai lá, ocupou uma vaga que tinha cinco vagas. Perfeito. Sobram ainda quatro vagas. Na semana que vem, quando nós incluirmos mais os brasileiros e os estrangeiros formados no exterior, sem CRM, aquelas quatro vagas vão estar disponíveis. Entraram os quatro primeiros no sistema e se inscreveram para aquela cidade, não aparece mais a vaga. Não tem mais aquela cidade. Vai sumindo a cidade, vai sumindo o Estado brasileiro. Então é assim que vai acontecer. Até que zere tudo. Então nós vamos fazer isso. Por quê? Porque o que estava sendo feito no passado era, abre-se a inscrição e cem pessoas querem uma vaga só. E aí ele não opta por um outro lugar. Esperando o resultado. Pela premência, pela urgência que esse fato requer, nós estamos fazendo o seguinte. Se você escolher essa cidade e tiver vaga nela, você vai ser chamado imediatamente. Nós não vamos mais olhar a primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção. Não, nós não vamos fazer isso. Então na hora que você abrir e só tiver uma vaga, por exemplo, em João Pessoa, na Paraíba, e você queria ir para Maceió, ou você vai para João Pessoa, na Paraíba, ou você não vai. Então não terá mais a oportunidade de ir para Maceió. Então é isso que nós vamos fazer para dar celeridade a esse processo e a certeza de que o médico, a escolher aquela localidade, ele será habilitado para ali, desde que ele tenha a documentação exigida. Ministro, aqui atrás. Só mais uma pergunta. O senhor comentou sobre a questão de revalida, e aí eu queria saber, vai ter uma mudança no revalida? O que vai ser feito neste caso? Não, essa é uma discussão que hoje ainda vou ter com o ministro da Educação. Então o revalida, ele é coordenado pelo Ministério da Educação, não é pelo Ministério da Saúde. Mas o ministério vai levar para uma proposta? Então nós vamos discutir isso, e o ministro deve trazer alguma ideia, e se for o caso, nós vamos anunciar essa questão. Mas independente do revalida neste momento, o que eu quero dizer é, nós receberemos os médicos brasileiros com CRM, brasileiros e estrangeiros formados em medicina sem CRM. O próximo passo é saber qual será o período do revalida para que eles possam ter um CRM. para que ele possa exercer a profissão em qualquer lugar do Brasil sem o programa Mais Médicos. Então essa é uma definição que nós vamos adotar. Ministro, o que faz o ministério acreditar que dessa vez os médicos brasileiros vão ter mais interesse nesse edital dos Mais Médicos? E uma segunda pergunta é sobre os médicos cubanos que quiserem continuar a trabalhar aqui. e eles vão passar a receber o salário integral, isso na segunda seleção, como é que vai ser a participação deles no segundo edital? Bem, segunda pergunta é assim, ele vai receber integralmente, porque a relação será Ministério da Saúde, Prefeitura e o médico. Então ele vai receber diretamente, como qualquer outro médico que não faz parte desse acordo com a OPAS e com Cuba, é feito assim. Porque hoje o procedimento é que o Ministério da Saúde repassa o dinheiro para a OPAS, que repassa o recurso a Cuba, que manda de volta uma parte desse recurso para o médico cubano. É assim que é feito hoje. A partir do encerramento do convênio e do acordo com o Cuba e com a OPAS, saem Cuba e saem OPAS do processo. É direto, como qualquer outro profissional que não seja cubano. Então nós repassamos o recurso ao município, que paga o médico e o médico recebe integralmente aquele valor, deduzido apenas o INSS. Então é isso que nós vamos fazer. Com relação à primeira pergunta, essa expectativa é de todos. Por quê? Porque quando o programa foi lançado, não houve interesse de médicos e nem de municípios, às vezes, não demonstraram interesse. Tanto é que até hoje nós temos mais de 1.500 municípios que não têm participação de médicos do programa Mais Médicos. Não estou falando do cubano, estou falando do programa. Agora nós abrimos em setembro um novo edital e cerca de 800 a 900 municípios manifestaram-se a favor de receber um médico do programa Mais Médicos. Ele não está escolhendo se ele quer o cubano ou o brasileiro ou qualquer outro estrangeiro. Então, nós acreditamos que com a formação de médicos brasileiros no exterior, a possibilidade de outros médicos formados no exterior terem uma chance de exercerem a sua profissão aqui no Brasil, nós teremos condições de suprir essas vagas. Se não suprirmos, nós vamos trabalhar com o Conasemes, nós vamos trabalhar com o novo governo, nós vamos trabalhar com quem é que tenha alguma proposta e vamos estudá-la e tentar implementá-la, como é o caso do FIES. Nós estamos pensando no FIES e algumas outras questões, mas essa é uma questão que a gente quer fazer depois do segundo edital. Nós não queremos precipitar nada. Por quê? Porque podemos cumprir aí essas questões. E muitos médicos brasileiros se formam na Bolívia, no Peru, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, aqui nas nossas fronteiras. Se ele se predispõe a passar cinco anos, seis anos estudando em um outro lugar, talvez ele se predisponha a ir trabalhar ou exercer isso em boa parte da sua necessidade em uma cidade fronteira também, dos países que fazem fronteira com o Brasil. Então, nós temos uma crença nisso, essa é uma decisão importante e que nós acreditamos que haverá interessado, sim, em ir para esses lugares. Ministro, boa tarde. Estênio Brasilindo, no Portal Metrópolis. Eu queria apenas deixar bem claro, ministro, o senhor disse que parece que do dia 3 ao dia 7 de dezembro os médicos que passarem nessa primeira fase têm esse prazo para serem homologados nas cidades que eles vão. Mas aí o senhor disse que o gestor local terá que desligar o médico cubano que existe no local. Como é que isso vai funcionar exatamente, por gentileza? É um operacional que é simples, é o gestor municipal, o secretário municipal de saúde que informa dentro de um sistema o desligamento do cubano, porque se vencer o contrato, o gestor municipal informa. Se o médico falecer, o gestor municipal informa. Se o médico desistir no meio de um contrato, é o gestor municipal que informa. Então, nesse momento, onde nós estamos entregando ao gestor municipal um outro profissional, ele não pode ficar com os dois. Ele vai ter que desligar um médico cubano e nomear o novo médico ali. Então é um procedimento operacional que é feito assim. Esse cubano que for desligado, caso ele tenha o interesse em continuar no Brasil, ele tem que esperar pelo segundo edital. É perfeito. Obrigado. Ele vai ter que, ele pode participar do segundo edital sem problema nenhum. Entendeu? É uma questão apenas de decisão pessoal e de capacidade de obter aqui um visto para trabalhar no Brasil, porque o visto dele é bem provável vai ser encerrado. Se ele conseguir renovar o visto, aí ele vai poder continuar a trabalhar, vai participar do revalida e vai receber integralmente o seu valor. Ministro, só completando essa pergunta que o colega fez, no caso do cubano, ele não tem o revalida. Ele não fez o revalida, mas ele quer ficar no Brasil. Ele pode participar do segundo edital mesmo sem ter o revalida? Todos que não tem o CRM, não tem o revalida, vão participar do segundo edital. Inclusive os cubanos? E eles obrigatoriamente deverão ter que participar da fase do revalida. O revalida será oferecido a todos esses profissionais e eles vão ter que participar, porque senão eles vão ser desligados. Mas enquanto não tiver o revalida, eles ficam trabalhando? Perfeito, trabalhando. Até porque, eu disse aqui, eles vão ter que apresentar toda uma documentação que envolve uma parte nacional e uma parte internacional. Nós vamos demorar aí alguns um ou dois dias para analisar uma documentação desses médicos. Então, nós teremos uma capacidade de analisar algo em torno de 400 a 500 documentações dia desses médicos. Então, se ele cumprir, o Ministério da Saúde, está previsto em lei, vai dar a ele uma certificação de que ele pode exercer a medicina enquanto ele não fez o revalida. E essa documentação que o senhor diz... É isso, Fábio? Por favor. Algo mais? É. Quer andar ali? Não? Ministro, essa documentação que o senhor diz, que leva dois dias, é o que exatamente? O senhor podia explicar para a gente? São 17 documentos. Isso aí, se você quiser pegar a lista dessa documentação, o nosso secretário da área internacional aqui do Ministério, o Fábio Sereda, está ali o Fábio... Não deve mudar muito, porque ele está lá aqui. Perfeito. Está? Hein? É, ele vai ter que ter a certificação da sua formatura autenticada pela Embaixada do País onde ele se formou. Esse é um dos documentos. Ministro, encerramos as perguntas e... Colocar... Mais alguma? Mais alguma? Oi? Não, perfeito. Mas acho que a... Não, 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 não. A Natália ali quer perguntar alguma coisa. Ministro, e quanto aquelas outras vagas que estão abertas ainda desde o início do ano, que eram cerca de 2 mil vagas, já tem previsão? Elas devem ser ainda esse ano. Nós estamos apenas fechando quais são os critérios, estamos fazendo isso conjuntamente com a CGU, que fez uma recomendação ao Ministério da Saúde, e nós estávamos praticamente com essa parte pronta para fazê-la. Mas preferimos aguardar um pouco mais e fazer esse edital aí de maneira diferenciada para a substituição dos médicos cubanos. Mas ela deverá ser feita ainda este ano, dentro talvez dessa mesma regra que está sendo colocada. E é bem provável, conforme todas as orientações que temos recebido, nós deveremos priorizar os municípios que têm a maior carência de maneira global. menor IDH, menor IDH, menor presença de médicos, maior mortalidade infantil, então nós vamos priorizar esses municípios que são caracterizados de extrema pobreza ou grande pobreza. Então, essa talvez seja a nossa definição. Mas nós vamos publicar esse edital dessas vagas imediatamente. É claro que se dessas vagas eram os cubanos, já vai estar contemplado aqui nos nossos dois editais. Mas eu lembro que havia uma previsão de mudar a distribuição das vagas. Nesse caso, pode ter que no ano que vem rever todo o Mais Médicos novamente? Não, nós estamos querendo fazer esse ano ainda, não vamos deixar para o ano que vem, não. A gente quer fazer esse ano ainda, e aí, claro, se der tempo, se ocorrer tudo bem. Mas a nossa prioridade hoje, conversamos hoje pela manhã com o presidente Mauro, a nossa prioridade nesse momento é a substituição desses médicos cubanos, que podem ir saindo em volumes que nós precisamos ter uma definição e uma oferta de vagas para os médicos, principalmente os médicos brasileiros, com ou sem CRM. Ministro, essa mudança no Revalida, que vai ser discutida com o Ministério da Educação, tem como objetivo atender esses médicos cubanos que poderiam participar desse segundo edital e permanecer no Brasil? Não, não, não. De maneira nenhuma, é uma conversa que o Ministro da Educação quer ter comigo, que ele quer descentralizar o Revalida, ele quer ver realidades com relação ao Revalida, então ele é quem está trazendo a proposta, não sei adiantar quais são, mas a descentralização eventualmente passa até pelos próprios hospitais federais. Nós temos 54 hospitais federais espalhados pelo Brasil, em todos os estados tem, então eu acho que isso facilitaria muito mais essa aplicação dessa validação. E essa validação, ela teria uma menor periodicidade? Vamos dizer, isso está sendo discutido? Ele deve trazer isso, de repente, até o final do dia, ele deve estar chegando, então até o final do dia a gente vai ter aí algum esboço, mas quem fala do Revalida é o Ministro da Educação, Roseli. Está bom? Muito obrigada. Só uma pergunta para o doutor Junqueira, por favor. Desculpa, uma pergunta para o doutor Junqueira. O senhor realmente, ao longo desse fim de semana, o senhor mostrou muita preocupação com esse lapso entre a saída dos médicos cubanos e a chegada dos médicos que vão ocupar as vagas. Esse cronograma apresentado hoje pelo governo atende às expectativas do senhor? E o senhor acha possível que, quando saírem os cubanos, todos os municípios, ou pelo menos, eu gostaria de dar a sua avaliação, em que percentual dos municípios que dependem dos médicos cubanos estarão atendidos? Olha, atende até mais do que nós estávamos esperando. Porque, como eu disse algumas vezes, os editais anteriores chegavam até 90 dias pela apresentação, aceite do município, documentação. Então, assim, isso demorava demais. Então, é o que eu falei no início, elogiando a ação do ministro Roque e da sua equipe por esses prazos muito curtos e essa saída que apresentou. Eu acho que atende. Nós teremos, assim, os médicos ainda em dezembro. E, como disse a nota do Conselho Federal de Medicina, que tem médicos brasileiros suficientes, então, assim, a gente, em dezembro, teria todos os médicos brasileiros atuando no programa. Então, nossa expectativa é essa. É lógico que nós temos áreas de maior vulnerabilidade, de difícil acesso, áreas indígenas, então, áreas fronteiriças, essas áreas nos preocupam. Mas aí, com um segundo edital, para os médicos formados aqui nos países vizinhos, é possível que a gente consiga fixar. Então, assim, vamos esperar. Os prazos ficaram muito apertados, mas fazer uma ampla divulgação, envolver os municípios, chamar os médicos que estão aí em todo o país, para que a gente possa fazer essa renovação e a população ser assistida. Legenda Adriana Zanotto